Bom dia a todas e a todos. Havendo coro regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da comissão que é... Bom dia a todos e a todas. Havendo coro regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloco em discussão a ata da segunda reunião ordinária, previamente entregue a todos os componentes dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação favorável se permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Quero agora também, no início, ler a justificativa do deputado Gessé Lopes. Sra. Presidente, pelo presente, informa a V. Exª da impossibilidade desse parlamentar em comparecer à reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, prevista para as 11h30, agendado, juntamente com toda a bancada do Partido Liberal, sendo também impossível a sua substituição por outro parlamentar na data programada para a reunião. Atenciosamente, Gessé de Farias Lopes, deputado estadual, PL Santa Catarina, muito obrigada pela justificativa. Está justificado. Como a gente colocou em votação a segunda reunião ordinária, previamente entregue nos gabinetes, já foi também aprovado por unanimidade. Dando início à nossa pauta, apresento o ofício 0133, barra 2022, da União dos Vereadores de Santa Catarina, Uvesc, apresentada a moção de apelo, oriundo da Câmara dos Vereadores do município de Maravilha, aprovada por unanimidade no Seminário Estadual de Vereadores, solicita que seja viabilizado um profissional de psicologia para atendimento na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Maravilha, do município de Maravilha, de acordo com as normas técnicas das delegacias especializadas em atendimento às mulheres e demais. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Não aprovado ou rejeitado, foi aprovado. Dando sequência à pauta do dia de hoje, requerimento apresentado pelo deputado Padre Pedro Baldessera para a realização de audiência pública para debater o tema Os despejos administrativos sem mandato oficial e a grave situação da falta de moradia em Santa Catarina. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento apresentado pelo deputado Fabiano da Luz, que está online, não é Fabiano, está piochado, inclusive, para a realização do encontro dos Conselhos de Direitos Humanos da região sul nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no plenarinho da Assembleia Legislativa, em parceria com a Escola do Legislativo. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Esta era a pauta da reunião de hoje. Se algum deputado quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.